Olá, segundo ano AFD, segundo BFD, disciplina Organização do Trabalho Pedagógico. Eu estou conversando com vocês acerca de Jean Piaget, um hipessemólogo e psicólogo suíço. Hoje vou falar um pouquinho sobre a apostila Aula 17, que eu postei no Classroom, terceiro trimestre Aula 17. É uma apostila paginada. A obra de hoje é a formação do símbolo na criança. É apenas um complemento. Vocês já conhecem esse autor. Estou apenas complementando na parte que toca a minha disciplina. Bom, vamos lá. O Piaget começa essa obra falando um pouquinho sobre como ocorre a imitação na criança, como nos primeiros meses até os dois anos a criança imita tudo o que vê, imita as suas ações, os seus atos, e é uma imitação inconsciente. Então, cabe aqui a preocupação, né? O que você vai ensinar para essa criança que ela está absorvendo? A Montessori fala de um espírito absorvente. O Piaget reforça que nos primeiros anos, até os dois anos pelo menos, a criança imita quase tudo inconscientemente. A segunda parte dessa obra é a que mais nos interessa, porque vai falar um pouquinho sobre o jogo em Piaget. Nós já falamos sobre o jogo em Flubel, os dons de Flubel, e agora vamos falar dos jogos em Piaget. Falamos também em Montessori, né? A evolução do jogo, que interfere incessantemente com o da imitação e da representação em geral, permite dissociar os diversos tipos de símbolos, desde aquele que, pelo seu mecanismo de simples assimilação egocêntrica, se distancia ao máximo do signo, até aquele que, pela sua natureza de representação, simultaneamente acomodadora e assimiladora, converge com o signo conceitual, sem que, entretanto, se confunda com ele. Traduzindo aqui a linguagem de Piaget, nessa obra não é uma linguagem tão fácil, ele está nos dizendo que o jogo é uma linguagem essencial para a criança, né? Tal como a fala é, tal como a comunicação é para nós adultos, O jogo é uma linguagem que transmite muito do que a criança é. Então, assim, quando a criança está brincando, ela não está apenas brincando, ela está socializando, ela está transmitindo as suas impressões de mundo, ela está fazendo a sua leitura, e como não é permitida a ela se expressar adequadamente nesse mundo, ela utiliza o jogo para fazê-lo. Na página 2, tem um pouquinho sobre a classificação dos tipos de jogos. O jogo de exercício é o primeiro a aparecer. O que é um jogo de exercício? Lembra que eu falei quando a criança deixa cair um objeto, quando ela empurra, quando ela joga, quando ela bate? Tudo isso é jogo de exercício. Quando ela está sugando o leite da mãe, e deixa, esquece um pouquinho a preocupação de sugar o leite e começa a brincar com a boca, também é um jogo de exercício. Traduzindo, reduzindo drasticamente a definição do jogo de exercício, é tudo aquilo que a criança faz, visando conscientemente ou não, desenvolver a sua percepção, as suas habilidades físicas, por assim dizer. Então, você joga uma bola, você testa, você interage com o mundo, você empurra um pau para algum lugar, você bate em algo. Tudo isso é essencial para que a criança venha aprender. O jogo simbólico. Como o próprio nome diz, o jogo simbólico, ele tem a afirmação, tem a função de afirmar o real no eu. A criança fantasia, ela simboliza. Uma caneta pode ser um carro, uma caneta pode ser, sei lá, uma nuvem. Ela transmite, transforma o real através do imaginário, na onde ela cria uma narrativa, na qual ela interpreta o mundo a seu modo. E o jogo simbólico é um dos mais importantes, muito comum durante a fase pré-operatória, apesar de continuar além dos sete anos, mas é muito comum dos dois aos sete anos. De que exemplo? Vamos lá. Por exemplo, se uma criança tem medo de um cachorro, se ela tem um pai que é muito bravo, por assim dizer, um pai muito sistemático com ela, ela pode não ter coragem e falar, pai, o senhor está sendo muito agressivo e gritando comigo, eu não gosto que o senhor grite. Para fazer isso, gente, nem para nós não é fácil, né? Nós temos alguns parentes que dá vontade de você sentar perto dela e falar, ô, vê se maneira aí, você não tem direito de falar assim, e você acaba não falando. A criança também não fala, mas ela pode simbolizar na brincadeira que ela tem um pai, o pai na brincadeira, o pai imaginado dela, é um pai que ama a garotinha. O que ela está dizendo? Queria que o pai real amasse a garotinha como o pai da brincadeira ama. O cachorro que na realidade ela tem medo, o cachorro do vizinho arrepiado, que ela tem medo de que morda ela, que destrua ela, na brincadeira é o cão bonzinho e fofinho. Então ela sempre transmite isso. E você na escola, você pode entender muito da criança olhando o tipo de brincadeira que ela faz. Se ela faz essa transposição, ela inverte o real na brincadeira para tolerar algo aceitável. Não tem a religião na qual nós abstraímos do mundo real e vamos para o mundo ideal. Para criança o mundo ideal é o simbolismo. Se ela tem um mundo real que é trágico, se ela perdeu o pai, ela pode pensar numa criança que ganhou uma família nova e linda, numa criança, a criança que não tem casa para morar, ela pode pensar que vive num castelo e que é uma princesa. Tudo isso para ela atenuar esse sofrimento que ela tem ou para ela se expressar de qualquer maneira. Então é muito natural o simbolismo. É a mesma fase dos porquês. Ela pergunta sobre tudo para você. Pai, por que o sol não cai? Por que existe a água? Não sei na onde. E ela vai construir narrativas através daquele porquê. Ela não suporta não entender o mundo. Então ela inventa a resposta para tudo. O lago existe porque nós tomamos água. O sol está me seguindo. Por isso que ele está sempre junto conosco. E coisas do tipo. Esse tipo de brincadeira irrita os adultos. Mas é que ela não é capaz de compreender as relações do mundo, nem minimamente, e precisa dar respostas, precisa lidar com esse conflito. Você, enquanto adulto, quando está diante de uma situação que você não entende, você fica desnorteado. Com a criança não é diferente. Você, adulto, procura meios de entender algo. A criança, ela tenta entender fantasiando. É o chamado jogo simbólico. Então não é que a criança é uma mentirosa, está contando mentiras. Pai, fui na casa do fulano e fiz isso. Nossa, que criança mentirosa. Não é mentirosa. Ela está narrando, está desenvolvendo o seu simbolismo, porque é a forma que ela tem de captar o mundo. Essa é a função do jogo simbólico. O terceiro e último jogo a surgir é o jogo de regras. No jogo de regras, como o nome já diz, é um jogo um tanto quanto mais avançado. Ou seja, o indivíduo começa a pensar no coletivo. O Piaget fala que a criança é egocêntrica até uma certa idade. Quando você pensa no jogo de regras, você pensa no coletivo. Você não faz o que você quer. Você obedece algumas regras determinadas. É um jogo que dura até a idade adulta. O futebol é um jogo de regras. Eu posso querer ganhar, posso querer fazer mil gols, mas, por exemplo, se eu torço para o Flamengo, eu não vou ganhar sempre. Eu vou perder a maioria das vezes. E é comum, porque é um jogo de regras, entre outros elementos. Bom, não sei se vocês conseguiram diferenciar os três. O exercício, como o próprio nome já diz, é muito comum nas fases iniciais. Desenvolve essa percepção, desenvolve os reflexos, a relação do eu com o mundo. O simbólico é uma tradução do mundo, é uma invenção acerca do mundo, é uma construção irreal dessa realidade. E, em alguns momentos, tem a função de atenuar o sofrimento de alguém diante de uma certa situação. Às vezes, nós, adultos, levamos o jogo simbólico também até o final, né? Quando você está sonhando em algo, sonhando que vai ser o herói, quem já não sonhou em ter alguma coisa que você não consegue, tudo isso faz parte de um sonho simbólico. E o jogo de regras é a habilidade de você brincar e seguir certas regras, entender que o seu eu é limitado pela vontade e pelas regras do outro. Todos esses jogos são fundamentais para a formação da criança, para a formação do caráter da criança. e, ao longo da história, os jogos vão modificando, né? Vocês devem ter uma disciplina que estudam só isso, não sei se tem. Bom, então, vamos lá. Eu já expliquei com vocês, acabei explicando toda a apostila sem ler, né? Mas o que eu comentei está na página 13 aqui, sobre como se dá esse tipo de jogos, como se dá assimilação. Vamos, na página 13, falar um pouquinho do capítulo 10, que daí eu creio que é suficiente para fechar essa obra. Bom, então, o Piaget, ele fala um pouquinho sobre como a criança se adapta com as novas realidades, como ela aprende o mundo, como de início o mundo nem existe para ela, de que a pouco só existe ela e vai evoluindo. À medida que você se socializa, você aprende que existem mais pessoas. E o novo universo, aberto à representação, obriga a criança a reproduzir a evolução já concluída no plano do universo sensório-motor. Cada vez que ela vai brincar, por exemplo, quando ela sai do jogo de exercício e entra para o jogo simbólico ou jogo de reggae, ela precisa utilizar tudo o que ela construiu. Então, a criança tem um desenvolvimento progressivo. Se a criança não for estimulada em uma das etapas, ela terá prejuízo nas outras etapas. vamos pensar no futebol? A criança não teve nenhum estímulo durante a fase de criança. Ela vai jogar futebol, vai ser um amiguinho ruim, que não consegue tocar na bola, que não consegue fazer nada. Então, é necessário desenvolver todas as atividades. E aí, a criança vai seguir aquele sistema que o Piaget chama de sistema de equilibração. Tem um desequilíbrio, uma situação que eu não sei como lidar com ela. Aí, eu tenho estruturas que eu desenvolvi, que é aquela que eu expliquei para você, bater, construir, tudo isso são estruturas. Para você entender o que eu estou falando, você tem estruturas, você aprendeu a abstrair, quando eu estou falando da criança, você está imaginando a criança do Piaget, tudo isso são estruturas. Então, eu aprendo a informação, modifico a minha estrutura, quando você tem uma aula, você modifica o que você sabia, você passa a saber um pouco mais daquilo, até conduzir a um estágio de equilíbrio. Então, o mundo, ele é dessa forma apresentado para a criança e para nós também. A todo tempo, aparecem coisas com as quais nós não conseguimos lidar e as nossas estruturas não dão conta. Aí, na tentativa, no erro, no aprimoramento, na coletividade, nós melhoramos as estruturas internas, aprendemos sobre o mundo externo e o mundo externo modifica a nossa estrutura interna novamente. Então, são elementos da aprendizagem propostos por Piaget. Na página 4, acho que dá tempo, tem uma pequena obra Psicologia e da Inteligência. E aqui, o Piaget dá algumas definições bem gerais. A Psicologia do Pensamento acabou por fazer do pensamento o espelho da lógica, aqui ele critica a filosofia, fala que para você definir o que é a inteligência da criança, não basta eu escrever isolado do mundo, é preciso eu estudar a criança e é o que ele faz. A percepção é o conhecimento que adquirimos dos objetos ou de seus movimentos. Ou seja, a velha frase do Einstein, novamente aqui, o universo de cada um se resume ao tamanho de seu saber. Se eu olhar para o grego, eu não vou ver o que eu estou, eu não vou perceber o que eu estou vendo, não vou entender nada daquilo. À medida que eu sei grego, o que eu vejo passa a fazer sentido. Quanto mais você aprende, maior você percebe o mundo, mais você percebe o mundo. Então, se você quer perceber o mundo em sua amplitude, é necessário você ampliar o teu entendimento. bom, eu deixei um comentário ali a respeito da definição de equilíbrio dos processos mentais que ocorrem na criança. Se vocês lerem, eu não vou comentar tudo para não demorar muito, se vocês lerem, vocês vão perceber as explicações gerais. Então, preste atenção nessa apostila. Por fim, para fechar esse vídeo, na página 5, o Piaget ele é muito claro em explicar como a criança demanda do concreto, como ela precisa tocar nos objetos para aprender de fato. Então, se fosse uma aula como essa que eu estou dando, para a criança não faz sentido nenhum. Você que vai ser professor, professor de educação infantil, se preocupe muito com essas questões, né? Precisa do prático. Se eu falar para você, por exemplo, se você sabe que 5 mais 3 é 8. Quanto é 8? Quanto é 8 menos 5? Você vai usar a tua lógica racional e vai responder com facilidade. Você vai reverter o pensamento. Se eu somei o 3 e o 5 deu 8. Se eu tirar 5 do 8 vai ter que dar 3. Um raciocínio reversivo. Você volta, né? Mas a criança não é capaz de fazer isso. Ela precisa do concreto para testar. E vai evoluindo aos poucos. A criança não percebe, por exemplo, se eu despejar esse líquido aqui em um líquido em um recipiente quadrado. Digamos que isso aqui fosse um recipiente quadrado. Ela não percebe que a mesma quantidade de água se conserva. Ela precisa ver na prática isso. Não é igual você. Se eu perguntar para você, se eu despejar esse litro aqui em uma bacia d'água, aonde tem mais líquido? Aqui ou na bacia? Você vai dizer que tem o mesmo tanto porque é o mesmo a mesma quantidade. Mas a criança não consegue ter esse pensamento abstrato ainda. Por isso que cada professor de educação infantil tem que voltar lá para os primórdios de seu próprio aprendizado e entender que nada é exagerado demais para a criança. Que nenhum ato é simples demais. mas explicar para ela a medida que ela for desenvolvendo fornecer elementos para ela crescer no seu desenvolvimento. Finalizo assim esse segundo vídeo sobre Jumping AG e coloco à disposição de vocês pelo Classroom. e coloco à disposição